Olha, tem cotonete, R$1,00. Aqui tem lencinho umedecido, R$2,00. Olha, que legal. Olha os biscoitinhos, os caquinhos, R$2,00. Olha as bolachas Waper, R$1,00. Tem bolacha também. Pega pra eles verem. Olha, recheada, R$1,00 também. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma comprinha aqui no shopping do R$1,00. Espero muito aí que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem seu like. E quem tá aqui comigo é minha irmã Angélica. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dela. Vai lá conhecer o canal e bora lá pro vídeo. A TRIX, olha, que é uma marca boa. O cheirinho é bom, pega. O cheiro é bom. Gostou? Olha, tem até pasta de dente, R$1,00, free dente. Tem esse papel higiênico também, de R$1,00. Papel toalha, não é? Papel higiênico. Tem aqui também, ó, sabonete líquido, olha. R$1,00 o sabonete líquido. Olha o sabonete líquido. R$1,00, gente, sabonete líquido. Olha que legal. Aqui tem shampoo e condicionador também, ó. Que legal. R$1,00, gente, o shampoo e condicionador. Ó, desodorante, R$1,00. Cestinho de lixo lá em cima também, ó. Olha, tem cotonete, R$1,00, ó. Aqui tem lencinho umedecido, R$2,00. Olha, que legal. Ó, tem até absorvente, ó, R$1,50. Band-aid, R$1,00. Olha, aqui tem toalha de papel. Pega uma toalhinha. Toalha de papel? Olha, tem guardanapo, ó, R$1,00. Os copinhos também, ó, R$1,00. Todas as cores tem. Vamos ver o que mais tem aqui. Um monte de enfeitinho, ó, de bolo. R$1,00. Olha, gente, cabide, R$1,00. Várias cores de cabide. Que legal. Olha o corredor das gordiças, ó. Geladinho, pipoca. Aí é tudo R$1,00. Olha, quem lembra dessa sombrinha aqui, ó. Pirulito, saquinho de pirulito. Olha os biscoitinhos, ó. Saquinho de R$2,00. Suspira, R$1,00. Suspira, ó. R$1,00, suspira. Vamos lá, aproveita. Vamos ver aqui. Tem umas coisas, ó. Fermento, R$1,00. Suco, R$1,00. Olha, tem até chá. Vários chás, ó. Chá mate, ó, R$1,00. Olha a gelatina, R$3,00 por R$2,00. Suco, ó, R$2,00 por R$1,00. Lá embaixo tem aquele negócio de coco. O que é aquilo? Nobre coco chama, ó. R$1,00 também, ó. Gente, R$1,00. Olha o chocobil, chocobol, R$1,00. Que legal. Olha as bolachas wafer, ó. R$1,00. Tem bolacha também, ó. Pega pra eles verem. Olha, recheada, R$1,00 também. Bolacha de água e sal, ó, recheada. Vai pegar, amor? Hã? Ah, bolacha não. Eles... Hum, que delícia. Olha os salgadinhos. Hum, pega esse de cebola. Pega os dois desse. Não. Pega o patiquitique também. Olha, gente, R$1,00. Olha esse aqui de costelinha, pega. Pega esse de costelinha. Esse aqui? É. Comprinho, sem pé vinagre, ó. R$1,00. Olha, capetinga, ó. Capetinga é bom, gente. Olha quanto salgadinho. Olha os potinhos, R$1,50. Os tapuersinha. Olha quanta opção, gente. Olha essa daqui, ó. R$1,00. R$1,00, ó. Todas essas aqui, ó. Olha, R$1,00. Tem muita coisa aqui de R$1,00. Olha, todas essas são R$1,00, gente. Olha o corredor dos saquinhos de pirulito, bala, chiclete. Olha o corredor. Tem que ter o corredor de leite. Hum, gente, tem que ter leite, ó. Balinha de leite, viu? Não é leite de bebê, não. Olha quanta opção de bala. Olha quanta bala. Isso é tudo bala, gente. Tudo R$1,00, viu? Olha as conchas. R$1,00. Olha o monte de conchas. Conchas, colheres. Olha, gente, que legal. Olha os copos. R$1,00. Olha que lindo. Olha essa passinha de R$1,00. Brinquedos, R$1,00. Os caminhãozinhos, ó. As Barbie. Mini Barbie. Olha o caderninho que apareceu. R$1,00. Olha os caderninhos. Olha o caderninho de desenho. Gente, eu usava esses caderninhos aqui na escola, ó. Quem já usou esses caderninhos na escola? A cola, R$1,00. Olha, mini bingo. É R$2,00, ó. Olha o slime, ó. R$3,00 o slime. Olha as maquiagens. Acetona. R$1,00 os brincos. Que grafinho. Então vamos lá. O que eu comprei, ó. Eu comprei salgadinho de cebola. Comprei esse aqui de costelinha. Quantos? Estelinha com limão. Todos foi R$1,00, gente. Quebra-cabeça. Pra não brincar com os meninos. R$2,00 o quebra-cabeça. Comprei esses salgadinhos também R$1,00. A maioria do que eu comprei, ó, foi tudo R$1,00. Ó, paçoquinha R$1,00. Deixa eu guardar aqui. Não tem jeito nenhum de... A gente acabou de sair de lá agora. Ó, comprei duas bacilhinhas de comida pro Thor. Bacilha. Dois reais, cara. Bacilha pro Thor. Comprei dois lencinhos umedecidos. Dois reais cada. Dei em 40 unidades. Ah, comprei dois bicos pro Matheus. Ó, R$1,00 cada. Dois bicos. Chegava no buffer verde. Comprei duas escovas de dente. R$1,00 das crianças. Olha, R$1,00 baratinho. Comprei essas canetas aqui. É... Florescente, ó. Rosa e amarela. Paguei R$1,00 em cada. R$1,00? É. Isso aqui é da minha irmã, que ela comprou não sei. Ah, é mesmo? Me dá aí. É um negócio de máscara. Para me passar no meu rosto. E aqui tem outra façoquinha, R$1,00. E aí? Ah, eu gastei tudo R$23,00. R$23,00. Duas sacolas cheias, gente. R$23,00. Duas sacolinhas, ó. Deu bastante coisa. Comprei até uma bacinha do Thor. Espero muito aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Não se esqueça... Não se esqueçam que o link da minha irmã eu vou deixar na descrição, tá bom? Até meu dedo é aqui. Deixe o like. Comente também. Na sua cidade tem loja de R$1,00. O que vocês compram por R$1,00. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.